Hoje eu vou dormir na Gude, viu? Só que eu quero acordar 10 horas da manhã, sabe pra quê? Sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra ir comprar carne, pra fazer um churrasquinho. Ah! Vai bater quase um 30 graus amanhã de tarde, viu? E não vai chover! Não vai chover. 20% de chuva é quase nulo, né? 20% dá uma faca no CSGO, né? De que ocupou um sonho. Então vamos fazer o seguinte. Se pegar a faca, vai chover. Se não pegar, não vai chover. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do FEI e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! 0, 1 e ato. Com o sonho, 40% de bônus. 40 não, né? Baixou, 35. Não choverás, velho. Não choverás, velho. Não choverás. Amanhã é só o rachando o coco. Nossa, mas tem um azar da bulã. Nossa. Ah! Não fode. Calma que eu... Isso aí era só para ver que não ia chover, guys. Olha, eu vou fazer uma parada. No mínimo, ele vai sair com 20 dólares. 20 dólares é 100 reais e está bom para caralho. Quem que ganha 100 reais assistindo live? Pelo amor de Deus. Foi. Nossa, 25% de renda da merda, velho. É. Nossa, eu não sabia que estava só isso. 72? Mano, não é precisável de um 74 para vir a Mac 10 de 80 dólares. Tá, doll. Porra, não é possível. Eu estou muito zicado hoje. Não é possível. Tipo, é um nível de zica incompreensível. Olha isso. Vou abrir as caixas coverage para atuar. Hoje eu estou só abalado. Às vezes no silêncio da noite. Existe o mundo dela ter vindo Blue Jane depois de uma cagada insana dessa. Aí, não tinha faca. Vale 1.100 reais essa faca. Caralho, isso aqui foi surreal. Nós estava com um azar descarado do nada. Moleque já estava sem esperanças. Eu também, velho. Porra, hoje eu levei Ghost em duas partidas de CS. O bagulho estava como? Só isso aqui para alegrar nós mesmo. Caralho, bonitinha, né, velho? Caralho, ficou charmosa essa faca. Ela é dourada só com a lâmina azul. Olha só. Caralho, e ela é dourada com força mesmo. Ela não é douradinha. Ela é dourada com força. Porque, ó, pega a visão nessa AK que era a Gold Jane minha. Que agora não é mais Gold Jane porque a Valve exterminou a minha AK Gold Jane. Ela era o pattern top 1 Gold Jane que dava para ter, velho. Que era a 219. Ó, tá vendo? Ela é um douradinho assim, só que é uma douradinha de leve, ó. Caralho, legal. Deu bom. Saímos bem na conta dele. Depositamos 200. 1.080. Vamos ver quanto que a gente tirou. É... E no final foi um tiro final ali, finalíssimo. Com certeza feliz ele tá. Parabéns. 1.086. 1.086 reais em dólar. 221. Se fosse, no caso, um depósito feito por ele de 200 dólares, ele teria saído com 21 dólares de lucro. Como fui eu que depositei na conta dele pra fazer o Profit, ele ganhou 221 dólares de graça, velho. Eu acredito em você, Saulão. Meu Deus, boa. Tô feliz demais. Tô em choque, linda. Valeu, Saulão. Tô feliz demais. Essas 10 caixas vai pra você, pra abrir em live. Que isso? Precisa não, meu lindo. Precisa não. Guarda elas e vira pix. Tamo junto, meu lindo. CSGO.net. Cupom sonho. Chama no Profit. Quase 4 horas da manhã e nós forrando na conta de inscrito. Esqueça tudo. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. 2.28 tá pagando mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos buscar uma faquinha Crimson Web pra ele. 2.28. Irmão, 2.28. A gente acabou de pegar essa faca. O Gaes que pegou outra luva com 2.28. 2.28 tá cheatado pra caralho. Esqueça tudo. 2.28, irmão. Mano, gastamos 4 dólares e 79 centavos de bônus. E já ganhamos 140 dólares e a gente depositou 100. Enfim, manteremos a estratégia. Eu achei que ia pagar. Eu achei que ia pagar, velho. Chegou a faquinha, testada em campo. Depois a gente vai ver lá no CS. Continuaremos a estratégia. 2.28. Seguimos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri